Fala pessoal, aqui com vocês o Wilke Costa, gravando aqui mais um vídeo. Dessa vez um vídeo um pouco diferente, é um vídeo direcionado para uma amiga que também é minha cliente. Estou falando da Rosária, tá bom? Ela é detentora desse projeto, o blog Portaldiversidades.com e ela me procurou com uma certa dificuldade, que é justamente a inclusão da sua isca digital aqui no blog, mas basicamente aqui na lateral, na sidebar do blog. Eu resolvi, prometi para ela que iria gravar um vídeo tentando ajudá-la e consequentemente estou aqui para mostrar como fazer, tá bom? Para quem não sabe, ela utiliza o template incentive avante, tá bom? É um template magnífico, como vocês podem ver aí nas cores, no design, no layout. É um template muito bom, é um template premium, tá? E que muitas pessoas usam e consequentemente estão tendo sucesso com seus devidos projetos, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou entrar aqui no painel administrativo do Portal da Rosária e vou mais especificamente em aparência, o Adlets. Uma das qualidades, características e benefícios que o incentive avante disponibiliza em seu arcevo é basicamente a existência de widgets específicos que vão facilitar o seu trabalho aí dentro do seu blog, tá? E aí também a disponibilidade de locais específicos para você poder inserir esses widgets. No nosso caso, nós temos aqui a sidebar principal e a sidebar fixada. Vamos entender inicialmente a diferença de ambas para que você não tenha dúvida onde inserir o widegate de captura, tá? A sidebar principal é essa sidebar aqui, ó. Onde nós temos o autor, nós temos esses botões, temos esse box do Facebook, tá? Porém, a sidebar principal era limitada somente a esses itens aqui. Ah, Will, que eu possa inserir esse widegate aqui dentro da sidebar principal? Pode, porém, a diferença da sidebar principal para a sidebar fixada é que na fixada, esse widegate vai acompanhar o scroll do mouse. Quando eu faço esse movimento de rolagem do mouse, essa sidebar vai acompanhar. Não está acompanhando aqui porque os nossos artigos encerram aqui. Mas se eu abrir um artigo aqui um pouco mais longo, e quando eu começar a ler o artigo e rolar o mouse para continuar a leitura, automaticamente essa sidebar, né, esse widegate, que é onde está localizado a sidebar fixada, ele vai acompanhar. E isso vai fazer o quê? Vai proporcionar o aumento na conversão dos visitantes em leads pelo fato de eles estarem lendo o conteúdo e automaticamente também estarem visualizando a isca digital com a oferta que a própria Rosária vai disponibilizar, tá? Isso é uma técnica, uma estratégia para aumento de conversões dentro de um blog. Pronto, a diferença é essa. A principal, ela é a principal, ela fica fixa, né? Lá ela não tem esse manejo de acompanhar o scroll do mouse. E a fixada, ela tem esse manejo de tornar os widegates fixos para que ele acompanhe o scroll do mouse e, consequentemente, o usuário consiga vê-los totalmente em todo o processo de leitura do conteúdo, tá bom? É só um parêntese aqui para deixar clara essa diferença. Pronto, aqui dentro da sidebar fixada, nós temos esse widegate captura, que, no nosso caso, nós não estamos utilizando a imagem da capa do e-book, que a Rosária vai disponibilizar aqui depois para vocês, tá? Vamos lá, é a sidebar fixada. Aqui nós temos a captura de e-mail. Logo de cara, nós temos o título, né? Pode deixar em branco se desejar, mas é o título do wide que você está utilizando. Temos aqui três itens, tá? Que a gente vai trabalhar agora. A nossa chamada é, basicamente, a chamada que a gente vai utilizar para fazer a captura dos nossos leitores. Pronto, nós temos aqui, ó, design da captura, vertical e horizontal. Vertical é da forma que está aqui. Se eu colocar horizontal, ela vai expandir horizontalmente. E isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é permanecer verticalmente aqui para que o usuário consiga visualizar o e-book, ok? Qual é o tipo de captura? Com ícone, com foto do e-book ou vídeo? Com ícone é como já está. Esse ícone de refresh que aqui está localizado, tá? No nosso caso, como a gente quer colocar a foto da capa do nosso e-book, a gente vai marcar essa opção. Ele vai abrir um leque de opções aqui e você vai configurar. Pronto, foto do e-book ou vídeo? Se for foto do e-book, você vai colocar a imagem da captura, que, no caso, seria a imagem do e-book, ou talvez a imagem da capa do vídeo, que você também está disponibilizando com música digital. Como no nosso caso é uma imagem de e-book, eu vou pegar uma imagem de e-book de um dos meus e-books como teste, depois a Rosário vai editar, tá bom? Vou colocar a capa 02.png. Separei aqui, tá? Vai fazer o carregamento aí para a gente. A gente vai poder ver na prática aí, tá? Pronto, bonitinho. Tem 300 pixels de largura por 369 de altura, tá? Capa 02 aí. Clica em selecionar. Pronto, está aqui, ó. É importante, e esse toque vai para a Rosário em especial, que a imagem do seu e-book, da capa do seu e-book, seja uma imagem com fundo transparente, para contrastar melhor lá no espaço que vai ficar na sidebar, tá bom? Isso é só um toque. A imagem, pelo menos o fundo dela tem que estar transparente, para que ela contraste melhor com o fundo que já está lá dentro da nossa sidebar. Tranquilo? Beleza. Feito isso, você não vai mais precisar configurar nada aqui. Modificar somente essa chamada, ó. Cadastre seu e-mail para receber as nossas dicas, que é a chamada que nós temos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar, ó. Cadastre seu e-mail para receber o nosso e-book. Ok? Coloco dois pontos aqui. Clico em salvar. Pronto, depois de salvo, vamos ver se modificou, né? Vamos clicar aqui em atualizar. Pronto, ó. Tá aqui a capa do nosso e-book. Cadastre seu e-mail para receber o nosso e-book. Aqui nós temos o campo de e-mail. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Vamos voltar aqui. Ok, essa foi a nossa chamada. Não sei se puderam ver aí, tá? Wilker, tranquilo. E agora? Qual o próximo passo? O próximo passo seria a captura. Nosso caso aqui, no caso da Rosária, a captura já estava funcionando, tá? Está aqui, ó. Com o formulário de e-mail, o código que ela pegou lá da ferramenta do EGOI, colocou aqui dentro, tá bom? Ela modificou o rótulo do e-mail, informa seu melhor e-mail, captura apenas o e-mail, 100% seguro, eu quero e tudo mais. Está configurado bonitinho. O que a Rosária vai fazer agora? Ela vai providenciar a entrega desse produto, dessa isca digital. Quando a pessoa colocar o e-mail aqui e clicar em quero receber, ela vai ser direcionada para uma página de download do produto, do e-book, e assim fazer com que o seu visitante, que agora é lead, que é assinante, receba esse material. Eu não vou mostrar esse processo aqui, nesse vídeo, para não deixá-lo tão longo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou encaminhar o mesmo link de um outro vídeo que eu tenho para a Rosária, onde eu mostro como entregar a isca digital utilizando o EGOI. A partir deste vídeo, tanto você como também a Rosária vai conseguir entender como é o processo de entrega da isca digital utilizando o EGOI para tal. Então, fica claro aqui, evidente, que é um complemento. Eu não quero deixar esse vídeo tão longo para não deixar as coisas mais cansativas, mas, em contrapartida, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder entender como é que funciona a entrega de um EISCA digital lá pela ferramenta EGOI colocando todo o processo de configuração e entregabilidade da mesma, tá bom? Então, isso aqui já está claro e beleza. Pronto, aí você vai fazer o quê? Você vai colocar, pode utilizar esse mesmo formulário para fazer a entrega. A partir de quando você assistir o vídeo, que eu vou deixar o link aqui, você vai conseguir entender melhor como é que funciona e, consequentemente, vir aqui fazer as atorações, tá bom? E qualquer dúvida, sempre fica evidente que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, tá? Em design, você pode modificar com o texto, com o fundo da captura, e essas coisinhas mais que podem ser configuradas. Mas, o principal que eu queria mostrar era como seria a capa do e-book lá, bem como também deixar clara a existência deste vídeo para que eu possa ajudá-los a entregar a EISCA digital. Tudo bem? Então, basicamente, a minha missão encerra por aqui, que é mostrar para você como seria aqui a capa do e-book e dar o caminho que vocês devem seguir para poder entregar a EISCA digital de vocês aí para seus assinantes, tá bom? Fico aqui, fico por aqui, qualquer dúvida, fiquem à disposição para deixar os seus respectivos comentários. Acompanhe aí o blog da Rosária, que também é um blog bem bonito e está ficando bacana o conteúdo que ela está compartilhando aí, tá? E a você, Rosária, fica o meu agradecimento por sempre estar presente aí, a gente sempre troca uma ideia tranquila sobre projetos, tá? E espero ter ajudado você nessa questão, tá bom? Um grande abraço, sucesso para todos, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí para não perder as novidades, grande abraço e até os nossos próximos vídeos. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri